Encosta teu sorriso mais perto do meu Ou será que tu ainda não percebeu Eu quero sorrir estando ao teu lado Te cobrir com um abraço apertado Aceita viver uma vida simples e sem luxos Sem regras ou promessas Chorar de dar risada com apelidos tolos Em troca eu só quero você Em troca eu só quero você Encosta teu sorriso mais perto do meu Ou será que tu ainda não percebeu Eu quero sorrir estando ao teu lado Te cobrir com um abraço apertado Regue todo dia ao acordar Café da manhã na cama Te cobrir com um abraço apertado Se eu penso em você eu perco a concentração Teu olhar afeta até a minha respiração Teu cabelo azul combina com o céu E meu sobrenome com o teu Encosta teu sorriso mais perto do meu Ou será que tu ainda não percebeu Ou será que tu ainda não percebeu Encosta teu sorriso mais perto do meu Ou será que tu ainda não percebeu Eu quero sorrir estando ao teu lado Te cobrir com um abraço apertado E um beijo roubado E um beijo roubado